A direção do Sindicato das Bancárias e Bancários do Vale do Paranhana está nas ruas para impedir que propostas como a privatização dos bancos públicos e de trabalho aos sábados e domingos para os bancários sejam implementadas. Nós estamos aqui no Comitê Sindical do Vale do Paranhana fazendo panfletiação não só da nossa campanha salarial, mas também do Brasil para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Esse é um grande projeto, é uma grande campanha salarial de nossas vidas, pegando principalmente os bancários que estão trabalhando dentro das agências distribuindo a panfletagem e dialogando com eles da importância de que elegemos um novo projeto para esse país que faça, revogue a reforma trabalhista e consiga fazer políticas públicas para a classe trabalhadora como um todo não só para uma pequena parcela da sociedade, para o grande empresariado. E essa é a luta de todos nós. Luta ainda contra a proposta de perda de direitos como os vales alimentação e refeição e ainda da multa dos 40% sobre o saldo do fundo de garantia. Com a PEC 1108, vem discutir a mudança na jornada de trabalho. Também ele tem lá uma PEC 1116, que vem discutir o cheque alimentação, também uma luta dos bancários e das bancárias, como também que é tirar os 40% do FBPS. A crise econômica e a carestia dos preços também compõem o material que foi distribuído nas portas das agências do Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, Banrisul e Banco do Brasil, no centro de Itacoara. Além dos bancários e bancárias do Vale do Paranhana, estiveram presentes na atividade os sindicatos de sapateiros e sabateiros de Igrejinha, de Sapiranga, Araricá e Nova Hartz, além da CUT do Rio Grande do Sul. A gente sempre é parceiro para fazer esse movimento junto com os sindicatos da Itacoara. Eles estiveram fazendo lá os bancários, lá com nós, Igrejinha, fazendo uma propriedade de ação. E a gente também está aqui fazendo essa propriedade de ação, dando esse apoio aí, porque eu acho que sem luta não chegamos a lugar nenhum. Então a união que faz a força é para isso que estamos aí. O Comitê de Lutas está realizando atividades diariamente em municípios da região do Vale do Paranhana. Com a coordenação dos bancários e bancárias, sindicatos ligados à Centra Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras convergem em ações como panfletagens e reuniões em locais de trabalho. Então tem espaço para a gente dialogar com a sociedade sobre direitos trabalhistas, sobre avanços, sobre melhoria, sobre distribuição de renda, sobre qualidade de vida. Parabéns ao sindicato e a gente está aqui contribuindo minimamente para que as coisas possam andar. As atividades devem se intensificar com a proximidade das eleições. As ações de denúncia que são promovidas pelo comitê buscam esclarecer a população para um voto consciente da realidade de desigualdade e violência que foi imposta por este governo nos últimos anos. A discussão toda em torno que nós temos, que está fazendo, paralela à nossa campanha salarial é desses bancos aqui no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul e a nível nacional o Banco do Brasil e a Caixa Federal. Então não adianta nós renovar um acordo coletivo excelente com todas as nossas cláusulas econômicas em específico se em 2023 renovar esse projeto neoliberal também a nível nacional. Participe das ações do comitê, procure a página do sindicato no Facebook e saiba mais.